Salve, salve rapazada, seja bem vindo a mais um vídeo no canal e hoje é mais um melhores lances, né, o jogador escolhido foi o Matheus Pereira, ele choca em duas posições, meio campo, né, mais tipo meio atacante, amando o jogo e ponta direita também, ele nasceu 5, do 5 de 96, é brasileiro, tá, ele é uma coisa na cidade, ele não fez categoria de base aqui no Brasil, fez categoria de base no esporte, entendeu, mas é brasileiro, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, a altura dele é mais de 75 pesos, é 65 quilos, ele acabou de se ir jogando ao Alta do Emirados Árabes, né, ele ainda pertence ao Islão da Arábia Saudita, ele esteve na mira conscientemente do de mão, pata-foco, outras equipes, mas ele falou que chegou, é, querer, queria o Corinthians, mas foi obrigado, né, praticamente, a jogar, é, no time dos esmeralhos, porque, é, a mesma proposta feita do Alta lá, 4 meses pro Corinthians e 4 meses pro Alta, o Corinthians queria até o fim da temporada, porque ia ter Libertadores, Copa do Brasil, das competições, o Corinthians, é, o Corinthians não aceitou isso, e quem, e quem queria essas condições, livrou, e acabou indo pro Alta, isso que aconteceu, entendeu, rapaz, é, um jogador que esteve muito perto da, na mira do Ultimao, né, muito perto de Fiste, das camisas do Corinthians, e é isso, é, sem mais relação, né, vamo mostrar os melhores lances dele, pelo Al-Hil-Hau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.